Stardew Valley é um joguinho de fazenda muito popular no mundo todo, que eu inclusive gosto bastante E tu já imaginou como seria ele recriado no Minecraft? Não? Pois então é isso que eu vou te mostrar hoje Então amigos, é com muito orgulho que eles apresentam o modpack Farming Valley O modpack que tem o objetivo de recriar todo Stardew Valley dentro do Minecraft Ó, já dá pra ver aqui, véi, que o céu é muito diferente e muito mais bonitinho E não só isso, como toda geração de bioma aqui é muito mais legal Mas tá bom, pra poder progredir aqui nesse modpack a gente tem esse livrito aqui E ele fala pra gente quais são as nossas missões Então a gente tem que começar aqui pegando um pouco de ferro pra fazer um balde E depois sumonar a deusa da colheita E olha, não é por nada não, mas acho que encontrei um local ótimo pra poder pegar um balde Até porque nesse tipo de estrutura aqui, se eu não me engano, yep, perfeito, vem ferro E não só três, como agora eu tenho cinco Então eu posso ver aqui, faço o balde e perfeito Agora nosso primeiro objetivo foi concluído E vocês lembram que eu falei pra vocês que a gente vai usar esse balde aqui pra poder sumonar uma deusa da colheita do Stardew Valley? Bom, então, pra gente poder fazer isso, a gente tem esse livrinho aqui chamado Guia de como sumonar a deusa É bem auto-explicativo Quando a gente abre esse guia, tem passo a passo Onde tá mostrando que a gente vai precisar fazer dois buracos de água Flor, colocar um pote e usar um stick E pra facilitar a minha vida, eu vim pegar esse pote aqui numa vila E pra ser mais exato, dentro dessa casa aqui Onde a gente sobe o andar, passa pro outro lado E tcharam, tá aqui E agora saindo aqui fora, se vocês perceberem bem, tá de noite E ali no meu canto superior esquerdo, tem uma coisa que também lembra muito o Stardew Valley Porque ali tá falando em que estação a gente tá Que horas são E que dia é hoje Ou seja, se você vê ali do lado, dá pra ver que a gente tá no dia 1 da primavera E agora são 10h55 da noite E se eu vir aqui encontrar uma cama E dormir, se liga só O dia passa e agora a gente tá no dia 2 da primavera Às 6 da manhã O que é igualzinho ao jogo original Mas tá bom, agora vamos pro momento que a gente invoca a deusa da colheita A gente vem aqui, quebra um buraco, coloca água, pega mais um pouquinho de água Quebra outro buraco, coloca água Procura flores do Minecraft Vanilla Pega o pote, coloca aqui no meio Flor, flor e flor Agora pega o stickzão e clica, velho E perfeito, a gente tem a planta da deusa E agora quando eu jogar essa plantinha aqui na água Se liga só o que acontece, mano A deusa é invocada E se eu vir aqui falar com ela, ela vai me dizer muita coisa Inclusive tem um guia completo aqui que ela te dá Caso você nunca jogou esse modpack Mas como eu já joguei, eu sei o que eu tô fazendo Bom, além do guia que ela pode te oferecer, caso você ainda não tenha jogado Ela também vai te oferecer uma missão E nessa missão você vai ter que pegar bastante madeira pra ela E agora é perfeito, eu já peguei uma grande quantia Falo com ela de novo, com a madeira na mão E olha só, ela me dá um blueprint de um carpinteiro Que pra quem conhece sabe que é a pessoa que constrói as suas estruturas na sua fazendinha Agora, meu próximo passo vai ser encontrar um local bem bonito pra poder fazer a fazenda Ai olha, eu acho que esse lugar aqui tá meio ruim Porque tá cheio de mato Agora que também é bem pequeno E é por isso então que eu vou escolher esse daqui Que tem bastante estrutura em volta e também tem uma vila Agora então eu venho aqui, seleciono o local que eu vou deixar a minha casa E confirmo ela Assim o carpinteiro vai começar a construir ela completamente sozinho E a única coisa que eu vou precisar fazer vai ser ficar aqui sentadinho assistindo Depois de um tempinho, tcharam! A casa ficou pronta Como dá pra ver, aqui tem uma plaquinha Que fala o horário de funcionamento da carpinteria do Yuri Que é das nove da manhã às cinco e meio da tarde De domingo à sexta Bom, como dá pra ver, agora são sete e meia Então, infelizmente, ele não tá aberto agora Mas dentro da casa dele não tem só ele Também tem aqui em cima A Jade E não? Não é a Picon Falando com ela, ela vai me contar um pouquinho sobre crop farming E eu vou falar que eu já sei farmar porque, bom Com certeza eu já joguei oito mil anos de Stardew Valley E com isso, ela vai me dar aqui algum kit inicial Com uma enxada Uma foice pra poder cortar grama E também aqui um cantil pra poder regar as minhas plantinhas E obviamente também algumas plantinhas Agora, antes de eu prosseguir, deixa eu dar uma dormida Porque... Vai que vem um creeper e me explode? Então, é hora de mimir Bom dia, flor do dia! E estamos de volta E agora eu quero aproveitar pra poder começar a minha plantação Então eu vou escolher esse lugar aqui Fazer uma pá E dar uma planada Tipo assim Agora o próximo passo é só vir aqui E começar a arar toda a terra E depois de ter feito isso Eu venho aqui E começo a plantar as minhas turnips E como dá pra ver Elas pegam de três em três Ainda dá pra plantar uma grande área Com apenas três pacotinhos O problema é que Fica uma boa parte de fora Mas isso a gente eleva Até porque agora eu vou vir aqui Pegar um pouquinho de água E começar a regar E a... Eu consegui pisar em uma das plantas Autojump, eu te odeio Então eu continuei regando Até completar todas Tcharam! Tá prontinho, cara Agora eu vou ter que esperar elas crescerem E assim como no Stardew Valley Olha aí, as plantas aqui tem dias pra crescer Aí eu aposto que tu vai me falar Nossa, Cláudio, mas que legal Quanto tempo essa daí cresce Bom Eu esqueci de ver Então eu vou ficar meio que Devendo pra vocês essa informação Mas tá bom Vamos aproveitar que agora Já são dez horas da manhã E vamos falar aqui com o Yulif E olha só Agora ele tá aberto E ele tem uma espécie de shopping Que nesse shopping A gente pode comprar novas estruturas Como por exemplo Uma General Store Paltry Farm Ou Animal Ranch Só que como dá pra ver Elas custam muito dinheiro E eu só tenho apenas mil de dinheirinho Mas com exceção Tem uma coisa muito boa aqui Que eu posso comprar Que é essa shipment box Que basicamente é aquela caixinha Onde você joga as coisas No Stardew Valley Pra poder vender E perfeito Caixinha em mão Bom Que ela custou apenas madeira E eu não precisei gastar ali O meu dinheirinho E agora como é que ela funciona Eu posso vir aqui Colocar ela em qualquer lugar Tipo do lado da minha caminha E agora Pra poder saber o que eu posso vender Eu vou vir aqui E procurar por shipment box Assim Olha só Essa é a lista completa de coisas Que eu vou poder vender Aqui na caixinha Como dá pra ver É muita coisinha E principalmente Peixinhas E se você conhece Stardew Valley Você tá ligado que pesca É uma coisa muito importante Naquele jogo E aqui Bom Não é diferente E pra não ter também Que tem maior trabalhão Pra achar linha Eu sei que aqui Exatamente Tem uma vara de pesca Então agora Adivinha só Pra que usaremos Essa vara de pesca Exatamente Pra caçar a tattoo Bom É óbvio que não Até porque a gente vai usar ela Pra começar a pescar Peixe em si no jogo A gente espera se aproximar E puxa É Pelo visto Não deu muito certo Mas de segundo Eu acredito que vai Puxei E boa Agora sim Deu certo Então eu vou pegar Esse peixinho aqui E colocar na caixa Outro detalhe super legal também É que eu posso dormir No horário que eu quiser Então por exemplo Coloquei muita coisa aqui dentro E eu quero vender Eu posso simplesmente dormir agora Assim como também No Stardew Valley original Ó Se liga Tá de dia E eu tô mimindo Aí agora eu acordo E olha só Até ganho a conquista Chip Arroy Que prova que eu vendi ali Um peixão Por 20 conto Até porque como dá pra ser doado Minha grana aumentou em 20 E também estamos agora Em outro dia E uma coisa que eu acabei Esquecendo de mostrar É o nosso taskbook Até porque a gente já fez Muita coisa Desde as famílias Que a gente abriu Então agora olhando aqui Olha só Tem muito mais coisa feita Dá pra ver que agora Nosso próximo objetivo Vai ser das turnips Assim que elas crescerem E falando nisso Agora a gente tem que Regar elas de novo Perfeito Agora é o seguinte Como eu quero que elas Cresçam muito rápido Eu tenho um plano Eu venho aqui na cama Durmo Acordo aqui no dia 5 Venho regar de novo E já dá pra ver Que elas estão um pouquinho maiores E já vou imediatamente Dormir de novo Pra acordar no dia 6 E continuar repetindo o processo Pra elas ficarem gigantescas Muito rápido Olha só Dia 7 A gente acordou com chuva E isso é muito bom Porque agora eu não preciso Regar elas Se bem que elas parecem Bem crescidinhas já Deixa eu testar É, elas já podem ser colhidas Olha que da hora Turnip Então a gente vem aqui E é só colher todas elas E eu acho até que dá pra colher Com isso daqui É, dá mesmo E toda essa colheita No total nos rendeu 25 turnips Agora também uma coisa Que se não me engano Eu vou precisar fazer Vai ser invocar de novo A deusa da colheita Pra falar com ela E é, esquece Aparentemente Ela não tem nenhuma missão boa não O jeito vai ser falar Com a Jadinha mesmo Porque ela tava pedindo turnip Então, oi Jad Eu vou pegar uma turnip E separar aqui E deixar na mão E dar como presente Aqui pra ela, velho Aí, dei Ah, não Não aconteceu nada Oi, seu retejado Ah, mas eu abri aqui o livro E as coisas estão completas Então eu acho que de uma forma ou outra Funcionou Agora lance então Que eu vou poder vender Todas as outras 24 Coloca, 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 coloca Coloca, 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 coloca E ó, se liga Agora eu tenho milzão Se eu dormir de novo Eu vou acordar com 2.460 O que significa Que vale muito a pena Ficar vendendo elas E tá, meu próximo objetivo agora Vai ser construir a loja geral E pra eu comprar ela Eu vou precisar aqui De 3.000 Que falta pouquinho 64 pedras lisas E também de 192 madeiras brutas E olha Eu até poderia continuar A minha saga aqui Comprar as outras coisas E continuar a minha fazendinha Só que esse vídeo aqui É puramente só pra mostrar o modpack Então hoje eu vou ficando por aqui Caso você esteja interessado Pra poder jogar ele Ele vai estar aí na descrição E ah, caso você queira uma série Também, comenta aí E também vamos tentar botar a meta De 3.000 likes pra série Beleza, valeu Beleza, valeu